Se você fez a compra, você pega o dinheiro, devolve pra ela, nós resolvemos um problema. Se você diz que não fez a compra, nós vamos apurar na delegacia de polícia. Pode ir. Podemos ir? Então tá bom. Ok, vamos ligar pra polícia. Dentre as centenas de casos que já passaram ali pela patrulha do consumidor, no comando do Celso Russomano, um se tornou bem famoso. Tanto que já são mais de 10 anos e a história ainda repercute na internet. Vez ou outra, você vê viralizando por aí. O que aconteceu foi que uma senhora foi fazer uma compra e ela acabou tomando um golpe da própria funcionária da loja. As cenas gravadas, explanando tudo, foram dignas da série The Office. Se você fez a compra e descobrir que você fez a compra, você vai ficar preto. Moça, eu sou casada com um policial. Nesse vídeo a gente vai relembrar aí um dos casos mais polêmicos da patrulha do consumidor. Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo que depois a vinheta eu te compro. Inicialmente, um recadinho aqui do nosso patrocinador, que é a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos. Então, caso você tenha menos de 18 anos, pule esse anúncio pra minutagem que vai aparecer aqui na tela agora. Bom, lá tem diversos jogos pra você se divertir, se entreter. Você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando. Porém, é bom sempre lembrar que você pode tanto ganhar quanto também perder. Então, tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é o Crash. Esse é o clássico original do site. Vocês já conhecem. O objetivo desse game é retirar o seu valor antes de crashar. E quanto mais tempo você espera, maior é o seu multiplicador. Porém, maior também é a chance de crashar. Então, a gente vai jogar aqui pra vocês entenderem. Eu estou com uma banca aqui de 16.500. Vou colocar, então, 1.300. Eu só vou retirar quando, pelo menos, a gente conseguir dobrar esse valor. Aí, ó, viu? Deu certo aí. Retiramos em 2.11. E olha a nossa banca aí como é que ficou. Com 17.943. Pra jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de 1 real. E agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com suporte pra que você possa tirar as suas dúvidas, né? É só descer até a abinha que está escrito ali, suporte ao vivo, e mandar a sua pergunta caso você tenha alguma, tá? Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código aqui do canal chamado Não Adivinho. O nosso querido defensor do consumidor, no ano de 2013, gravou um episódio da Patrulha que ficou marcado, né? Tanto que até hoje a história circula pelas redes sociais e eventualmente viraliza. As protagonistas, né, são uma senhora que não manja muito aí de tecnologia, e uma atendente de loja que quis bancar a espertona e acabou estando mal. O caso. A senhora que teria sido vítima do golpe se chama Marinalva Silva. E tudo teria começado por uma simples compra de uma blusa numa loja que ficava em São Miguel Paulista, em São Paulo. Ela foi toda feliz lá, fez a sua compra, né? Pegou o que tinha que pegar, foi lá pagar, beleza, pagou com um cartãozinho, tudo normal, voltou pra casa. A Marinalva seguiu ali, vivendo a sua vida tranquilamente, até que chegou o dia dela pagar a fatura do cartão. E daí, meus amigos, aí ela tomou um susto, né? Quando ela percebeu que tinham duas compras ali, que ela não tinha noção de onde tinha surgido, porque não foi ela que comprou, né? Uma compra ali de uma loja de sapatos, e uma outra de uma joalheria, né? Compras que foram feitas pela internet. Coisa que a senhorinha não tinha feito. Aliás, eu acho que ela nem sabia como que se comprava alguma coisa pela internet. Achou estranho duas coisas aqui, ó. Calçados online, de Foz do Iguaçu, no valor de R$38,72, e Joias Brasil, de R$73,43. Sem saber como lidar com a situação, né? Mas querendo resolver, a Marinalva pediu ajuda pra sua irmã, que ligou para as lojas e conseguiu descobrir em qual nome que tava a compra. O dia que foram feitas e também o endereço da pessoa. Olha só, a pessoa que meteu o golpe ali não foi muito esperta também, né? E falei pra pessoa que tinha sido feita uma compra nesse caso. Qual loja nessa? Joias Brasil? Joias Brasil, isso. Aí a atendente, a Stephanie, me informou que foi em tal dia, no dia 26, às 17h40, foi feita essa compra no nome de Natália Almeida. Então essas foram as informações que conseguiram já de cara, assim, né? Que as lojas falaram, já que elas não podem dar tantos detalhes, né? Dar o CPF da pessoa e um monte de coisa, assim. Bom, de toda maneira, né? Isso era o necessário pra eles aí, pelo menos, terem um norte de que direção seguir. A Marinalva e a sua irmã viram o endereço e decidiram ligar para as lojas do bairro em que ela tinha feito ali as compras nesse dia. Simplesmente pra perguntar se tinha alguma pessoa que trabalhava na loja com o nome que tinham informado a elas que seria de quem fez a compra. Que no caso era o nome da... Uma tal aí de Natália Almeida. E não é que essa coisa simples, essa tática simples acabou dando certo. Foi aí que vocês descobriram que existia uma Natália Almeida dentro da loja Leporello. Isso, que ela comprou e ela mesmo falou pra gente. Essa menina pegou o cartão e demorou com o cartão dela. Uma dessas lojas tinha mesmo aí a tal Natália. Que no caso era a loja que a Marinalva tinha comprado a blusa. Vendo que tinha sofrido um golpe, o Antônio, marido da senhora aí, da Marinalva, entrou em contato e pediu ajuda para o nosso defensor aí, o Celso Urso Manco. Chegando lá, ele foi tirar uma satisfação aí com a moça. E nesse momento que a história ganha contornos engraçados e dramáticos, eu diria. A afronta. Celso chegou na loja e já foi perguntando sobre a Natália para a subgerente. Que mostrou, ironicamente, que a tal Natália era ninguém menos do que a moça que ficava no caixa. E a cara de desespero da mulher não deu nem pra disfarçar, né? Até meteu louco dizendo que não conhecia a Marinalva e ela tentou. Claro que como um bom super-herói, né, o Celso quis colocar a Natália contra a parede. Até porque a Marinalva contou que na compra que fez na loja, essa moça aí teria levado o cartão dela lá pra dentro de uma salinha e demorado um tempinho ali, cerca de uns 12 minutos. Nem 10, nem 15. 12 minutos. O que será que ela estava fazendo, não? Você não usou o cartão de crédito dela? Pois é, mas ela ligou para a Joias Brasil e disseram que você teria feito uma compra na Joias Brasil. Você fez isso? A forma que Celso fez pra pressionar a Natália foi perguntando se ela tinha feito a compra no cartão da Marinalva. Óbvio que ela negou, mas ele insistiu mais uma vez e disse que se ela assumisse o erro, eles resolveriam por lá mesmo e não ia dar problema pra ninguém. Melhor resolver aqui, é melhor confessar, né? Só que se ela negasse, o que ele ia fazer? Invocar o seu poder. Chamar a polícia. Você fez a compra, você devolve dinheiro pra ela e resolve o problema. Se você fez a compra e descobrir que você fez a compra, você vai ficar preto. Legal que ela é tão ignorante, né? Que estava negando que fez a compra, mas colocou todos os dados dela na loja quando comprou. Então aí como eu falei, né? Faltou um pouquinho de sabedoria aí, né? Na hora de meter o louco. Pior é ela tentando se livrar, dizendo que ela era casada com um policial. Eu não sei se é verdade ou não, mas se fosse, só piorava tudo, né? A polícia realmente foi chamada e o pior era que a galera da loja não acreditava que ela tinha feito aquilo, né? Já que ela era uma funcionária exemplar. Então o chefe que estava defendendo ela, dizendo que se a funcionária dele não tivesse feito aquilo, o Celso tomaria um processo e coisa do tipo. A polícia chegou, a loja até fechou e a coitada da Marinalva só queria o dinheiro dela de volta, né? Não queria nem dar queixa, nem nada. Tá, né? De boa, né? Senhorinha simples aí também, humilde, né? Bom, o Celso falou com a gerente da loja, né? E ela pediu 24 horas pra tentar resolver a situação ali entre eles, né? E aí eles acabaram aceitando, né? Mas, nesse tempo, o Celso ligou na loja de joias, né? Pra pedir o CPF pra comprovar que era mesmo a Natália, né? A culpada. A Natália teria ligado lá na loja que fez a compra dizendo ser uma cunhada da Marinalva. Tudo pra tentar contornar a situação. Pior é que uma das compras dela, né? Foi somente um anelzinho ali de ouro de 18 quilates. Só isso, coisa básica. É coisa que todo mundo precisa, né? O Celso bateu todas as informações com o chefe da Natália. E aí ficou mais claro de que tinha sido ela mesma, né? O CPF também bate. Bate? Também bate. Então o CPF e o endereço dela bate? Bate. Ela compra com o CPF dela, com o cartão de uma outra pessoa, e dá o endereço da casa dela pra fazer a entrega. No fim, a Natália foi demitida, exposta, perdeu dinheiro e mostrou ser uma péssima golpista, né? E é lembrada até hoje por isso. Mesmo depois ali de mais 10 anos. Truque de mestre. A Marina Alva, por outro lado, teve um final feliz. Ela foi reembolsada, depois de tanta dor de cabeça, né? Mas ficou de boa. E aí eu peço, explico pra não dar prosseguimento ao caso, considerando que o dinheiro vai ser devolvido. Tá bom? Aí a gente ressarxa a cliente e eu vou pra cima dela. Ela vai ter que assumir o que ela fez, né? Ok. Tá certo. Então esse pra mim foi um dos episódios mais emblemáticos da Patrulha do Consumidor, né? Tanto que mereceu um vídeo só dele, contando só esse caso, né? E agora eu quero saber de você, tem mais algum episódio da Patrulha do Consumidor que foi tão marcante quanto esse, que vale a pena a gente fazer um vídeo só falando dele? Comenta aqui embaixo o que a gente traz pra vocês. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva aqui pra não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.